E aí, meus crits, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! UOOOOOOOH! Gente, eu tô perdido, mas sejam bem-vindos ao início de mais um vídeo. Mano, caraca, velho. Galera, a minha irmã pediu pra me encontrar ela na garagem do prédio. Eu tô perdido aqui porque eu não tava em casa, eu acabei de chegar. Só que eu entrei por outra entrada do prédio e eu tô mega perdido. Eu não faço ideia de como que chega na garagem, mano. Eu moro num condomínio e mal conheço ele. Meu Deus, caraca, aqui é literalmente tudo igual, cara. Se liga nisso, aonde você passa tem as mesmas portas, os mesmos buracos e o mesmo lugar pra poder ir. Olha isso, mais um corredor desses. Galera, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela encontrou um filhotinho de gato, mano. Lá no estacionamento e tava abandonado, literalmente jogado em algum lugar do estacionamento. Eu só não sei pra onde que a gente tem que ir e onde que eu vou encontrar ela agora, velho. Onde é que tá o estacionamento, Vírus? No mesmo momento eu peguei minha câmera e resolvi gravar isso pra vocês. Porque é um animalzinho e a gente precisa de alguma forma ajudar ele de qualquer maneira possível. Então, antes de tudo, eu quero contar com o like de vocês aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal. E vamos em busca desse filhotinho iniciar mais uma missão. Olha, eu vim de lá, mano. Então, com certeza, deve ser pra cá, gente. Só que, tipo assim, aonde você vira, velho? Se liga. É tudo igual, literalmente. Tem uma porta aqui agora de incêndio. E desse lado de cá, olha isso. Tamanho desse corredor. É tudo igual. Eu acho que pra vocês deve estar parecendo até que, tipo, eu tô falando sempre no mesmo lugar. Dando só a volta pra cima e pra baixo. Mas não. Olha aqui, tem até uma outra placa ali que a gente ainda não passou. Esse aqui é o mapa do prédio. Então, talvez dê pra gente encontrar. Não faço ideia de onde eu estou. Acho que é aqui embaixo, olha. E a garagem é tudo isso aqui. Eu preciso achar alguma entrada dessa daqui pra mim poder me conectar. Bela! 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 Acho que eu encontrei a garagem, gente. Exatamente aqui, na verdade. Só não sei em qual dos pisos que ela tá agora. Porque aqui deve ter mais ou menos uns três. Bela! Belinha! Bela! Bela! Belinha! Bela! Caraca, onde é que essa menina se enfiou, velho? Bela! Hã? Que foi? Que foi? Achou? Sério? Você pegou na mão? Mano, ela correu muito, velho. Eu fui atrás dela, mas não encontrei. Deixa eu ver. Vai morder. Oi! Ai, vamos ficar com ele. A gente fica com ele. Oi, pequenucho. Olha o olhinho dele, gente. Azul. Galera, olha o que a gente acabou de encontrar aqui, mano. Ele tá bravo. Olha isso. Deixa eu passar a mãozinha nele. Ele fica bravo. Olha o pelo, que delícia. Gente, que lindo. Será que é da rua? Ele tá perdido? Ele tá com medo, Bela. Segura com as duas mãos e leva. Bota ele na camiseta. Eu tô tentando. Me ajuda. Como que eu vou te ajudar? Ele me arranhou. Tá doendo. Assim que você vai deixar ele sair. Nossa, ele tá com a unha africada em mim. Sério? Não bota ele no carro. Não bota ele no carro. Não, não. Pronto, pronto. Joga aqui, ó. E pega por cima aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Tadinho, gente. Pera, Bela. Não deixa ele ferrar. A gente tem que achar a família dele. Não, pequeno. Ele tá com medo, Bela. Ele tá arranhando. Ele tá arranhando muito. Cuidado. Ele vai te machucar. Olha a sua mão. Tá toda arregaçada. Meu Deus. Quer que eu segura pra você? Não dá. As unhas dele machucam muito. O coração dele pode... Segura. Aperta as patas. Eu pego pra você. Olha que lindo, mano. Tá perdido, Tadinho. Só que ele tá muito assustado. A gente quer tentar encontrar a família dele. Tentar encontrar alguma coisa. Eu tava saindo de moto agora. E de repente a gente encontrou. Só que a gente não faz ideia. Mano, olha isso. Onde a gente tá se enfiando. Não vai passar. Meu Deus do céu. Segura aqui. Deixa eu ver. Deve estar na minha... O que eu tô fazendo? A gente nem pode estar passando por aqui. Ele me machucou. E a chave do carro... De casa? Tem que ficar em cima do carro. É, esqueceu lá. Vamos deixar lá. Ah, não. Tá aqui, tá aqui. Olha aqui. Ele me arranhou inteiro. Sério? Olha aqui. Caraca, gente. Olha isso. A gente foi salvar a vida dele. Só que de tanto medo, ele pegou e arranhou. Caraca, galera. Que doideira, cara. Bela, nem inventa, velho. A gente não pode pegar... Meu Deus. Olha isso. Olha a carinha dele, gente. Gente, olha só isso aqui, velho. Olha a cor dos olhinhos dele, mano. Parece a CT de raça, Bela. O rastro, o rastro. O rastro tá com ciúmes, né? Olha isso. Olha a cara do rastro. Você tá com ciúmes? Calma, meu amor. Não fica com ciúmes, não. É só um gatinho. Calma. Galera, vou colocar um pouquinho de leite aqui pra ele pra ver se ele toma. Coloquei até demais, na verdade. Mano, que bichinho bonitinho, cara. Caraca, a coisa mais fofa do mundo de Joninha Azul. Aqui, Bé. Ó. Vê se ele toma. Será que não? Nossa, eu tô passando um medo aqui que você não tá entendendo. Olha ele olhando pra cima. Oi, gatinho. É isso. Olha pra ele. Ó, que fofinho, mano. Parece até gato de raça, velho. Com pelo branquinho. É olho azul, não é isso aí? É. O olho dele é vermelho. Entendi. Tá quase dormindo. Tem vontade de morder o nariz dele, velho. Fofinho. Que, meu amor? Ai, isso. Toma, leitinho. Será que ele come uma ração do rastro? Não, né? Isso mata ele. É ração. Ração não mata nada, ninguém. Tem petisco que tem ração. Quer pegar? Acho que é melhor, né? Tem que alimentar ele da melhor forma possível. Vê se ele come, velho. Eu acho que ele tá com tanto medo, velho, no momento. Calma, filho. Que nem comer ele vai comer nada. Ah! Eu acho que isso é um sinal pra você ficar com ele, velho. Ele tá com medo. Na moral, ele te olha de um jeito que é tipo assim, fica comigo. Não. Come. Olha isso, gente. O olhinho dele, velho. Que fofinho. Ele tá com sono. Ele tá quase dormindo. Quantos meses você acha que ele tem, Bé? Deve ter uns dois. Dois? Só isso? Claro, ele é pequenininho. Conta pra mim direito a história. Onde ele tava? Nossa, olha, eu tô toda descabelada. Não, relaxa. É a verdade. E olha o braço dela, gente. Se liga o tanto que ele arranhou na hora que a Bela tentou salvar ele debaixo do carro. Olha isso aqui, a mão dela, coitada. Olha ele olhando pra mim. Olha isso, Bé. Olha o jeitinho que ele olha, gente. Ah, na moral, a gente tem que ficar com ele, Bé. Não, não. Não tem nome. Será que gato dá certo com furão? Acho que não, cara. Nem ferrando, nem ferrando. Com cachorro dá, eu já vi. Agora com gato, não sei. Mas vai ser muita mancada com racha, né? Com certeza. Eles vão ser irmãos. Bela, faz o seguinte. Leve ele lá dentro, porque aqui fora não vai ser o melhor lugar pra ele. Ele tá quase caindo de sono. Enquanto você vai lá dentro, eu vou dar uma volta no condomínio pra ver se eu encontro alguma coisa, sei lá. Entra ali que daqui a pouco eu te encontro, tá bom? Galera, agora a missão tá com a gente. Já tá quase escurecendo e a gente tem que correr o quanto antes pra tentar encontrar alguma coisa. Como eu falei, eu tenho muito medo de gato. Eu nunca me familiarizei tanto assim. Sempre achei gato um tanto quanto traiçoeiro. Mas não tenho nada contra. Eu só tenho medo. E agora eu tô praticamente enfrentando esse medo, tá ligado? Porque eu botei a mãozinha no gato ali, fiz um carinho nele. Agora que é mega fofinho. O fundo ali já tá escurecendo. E a gente tem que tentar encontrar alguém da família daquele gatinho aqui pelo condomínio. O problema é que como é aberto, gente, ele pode ter vindo não daqui, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele pode ser de algum morador. Que eu acho muito difícil ter deixado escapar um filhotinho, algum morador. Seria loucura. Ele também pode ser um animalzinho de rua. Que veio aí de algum lugar, mas com certeza ele tem uma mãe. E é ela que a gente tem que encontrar. Pensa que aqui é muito grande, gente. Vai ser impossível a gente encontrar algo, mano. É muito grande. Não tem pra onde exatamente ir, tá ligado? A Bela disse que ele tava perto disso aqui, ó. Aqui é um lixo, tá vendo? Do condomínio. E bem aqui do lado tem esses carros. Ela falou que encontrou ele embaixo desse carro aqui, se eu não me engano. Ele é grandão, tá ligado? Ele tava ali na roda, mano. Tipo assim, no meinho da roda ali, quase já subindo. E ela passando ouviu ele. Eu vou ficar aqui esperando um pouco pra ver se, sei lá, mano. A mãe dele aparece por perto ou alguma coisa assim do tipo. Vai ser bem difícil encontrar alguma coisa, cara. Porque parece que ele tava largado aqui, literalmente. Bela, pode entrar? Ele tá deitado no seu travesseiro? Bela, mas você não sabe de onde que ele veio, mano. Se ele estivesse no meio do lixo, você colocou ele no meio do travesseiro? Oi, gatinho. Você acordou ele, ele tava dormindo. Não tava não, Bé. Filho, ele te acordou. Bela, eu andei o condomínio inteiro, já tá quase escurecendo. Mas não encontrei nada da família dele, velho. Nada, 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 nada. A gente é a família dele? Não dá, Bé. A gente já tem um furão. Não tem como a gente adotar mais um. Olha, 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 olha. Não tem como, sério. Ele dormiu, ele dormiu, ele dormiu. Olha lá, gente. Apagou. Olha lá, galera, ele tá sonhando. Ele tá com uma pulga. Mentira. Ele tá com uma pulga na bochecha. Ó. Ele tá com uma pulga. O que ele tá acontecendo? Com o quê? Ele tá com uma pulga, Teu. Aonde? Vai nas minhas coisas. Aqui, ó, calma aí. O que você tá fazendo? Isabela é especialista, ela é tipo uma veterinária. Enquanto isso, o gato tá aqui olhando pra mim. Por favor, não sai daí que eu tenho muito medo de você, viu, senhor? Quero tentar tirar. Mas você nem sabe como faz isso. Peguei a luva errada. Nem fui errando que você tirou. Sério? Veterinários contratem minha irmã, porque, pelo visto, ela manja bastante. Ela acabou de tirar uma pulga ali, que eu nem sei como que ela fez isso. Bela, deve ter muita, velho. Ele tava perto do lixo, velho. É legal, agora vai tudo. Vai pular tudo nas suas roupas, mano. Você é besta lá, ó. Ah, tá andando, tá andando, tá andando. Tá andando, tira do seu cobertor, né, mano? Você quer colocar um gato que você acabou de achar na rua. No meio do seu travesseiro, você quer o quê? Vai dormir com a pulga. Ele vai te arranhar, cuidado. Tem um remédio aqui, vai ser um bendinho. Olha a carinha dele do lado. Olha toda canhadinha. Vem cá, vem entrar com a gente. Calma, calma, calma. Tem uma pulga aqui, tem uma pulga aqui. Calma, meu bebê. Eu nem ouso tocar, gente. Deixa eu tirar a vida. Rapatinha. Não dá pra tirar com as luvas, com a luva, mas é, a luva pelo menos protege dele me arranhar. Tem duas só. Puxa, puxa. É difícil matar isso, filho. Matou? Como é que você sabe fazer essas coisas aí? Já trabalhou no patiope alguma vez? Olha lá. Mas não morre, eu tenho que... Tem isso, que nojo. Que bicho é esse aí? Ó. Caraca, mano. Vai pular na sua cara, cuidado. Vem cá, com o teteu. Vai correr de mim, ó? Uma foi, só mais um. Olha lá, ele gostou daquele cantinho. Olha como ele é medroso. Tadinho, não tá com medo. Olha. Será que é fêmea? Como você não tá querendo? Olha. Ah, eu acho muito fofo, na real, mas eu tenho um pouco de medo, por isso que... Menos do que, teteu? Dele me atacar, Bela, ué. Chega outra, fica parada. Nossa, a Isabela é tipo uma especialista, nem precisa de nada, só vai ali. Calma, calma, calma. Já pode trabalhar no pet shop. Calma, calma, calma. Pessoal, ainda não sabemos como proceder, o que fazer com isso daqui, esse gatinho, esse filhotinho. A gente tava pesquisando na internet, Bela, e chegamos à conclusão que acho que é um gatinho siamês, né? Acho que é assim que se pronuncia a raça, enfim. Ele tem olhos azuis, as orelhinhas um pouco pretas. E a gente não sabe se de fato é um gato de raça, se é um gato que possui família, como eu falei pra vocês. Ou se tava abandonado na garagem, procurando ajuda de alguém, e acabou encontrando a gente. Bom, o tempo inteiro do vídeo eu fiquei bem indeciso, né? Com o que a minha irmã tava falando pra mim, que queria ficar e tudo mais. Porque não é tão fácil assim, né, gente? A gente fez o nosso papel de poder salvar ele, porém não é tão fácil assim a gente só pegar um gato da rua e trazer pra dentro de casa. A gente não sabe por onde ele passou, se ele precisa de algum tratamento. Então era necessário levar ele no veterinário, acima de tudo, pra entender se tá tudo bem com ele, tudo nos conformes. Porém a gente também não sabe, se a mãe dele tá nesse momento talvez procurando por ele. E também a gente tem aqui em casa já um animalzinho, que é o furão, né, Bel? O racho. A gente não pode também fazer loucura de tornar a nossa casa um zoológico. É o pai. É, pode, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir dar atenção pra todos. Então isso não é legal. O racho, que é o racho, que é aquela coisinha pequenininha, que a gente cuida dele o dia inteiro. Já é difícil cuidar. Imagina mais um gatinho agora. Entendi. Legal, grandes palavras. Companhia, né, um irmão. Bom, como eu disse, a gente de fato não sabe o que fazer. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra poder recordar isso, mostrar e acima de tudo. Dá uma mega mensagem aqui pra todo mundo que assiste meu canal, pra quem acompanha. Então eu espero que vocês espalham bastante esse vídeo e essa mensagem. Que tem muitas pessoas mundo afora, que literalmente pegam filhotinhos e abandonam pela rua. Ou até mesmo gato, cachorro e diversos outros animais. E isso não é nada legal. É muito preocupante isso, vocês sabem que sempre eu toco nessa mesma tecla. Porque eu não aceito isso, o maltrato com os animais. E eu espero que esse gesto que a gente fez aqui, sirva de inspiração pra você que um dia estiver passando pela rua, encontrar algum gatinho ou algum cachorro jogado. Por mais que você não leve ele pra sua casa, mas tenta oferecer ajuda, sério. Esse daqui tava quase à beira de morrer pra algum carro, alguma coisa assim do tipo. Olha isso. Como ele tá, tipo assim, bastante... Eu não sei nem segurar num gato. Eu não tenho medo. Ele tá bastante assustado e preocupado. Então, enfim, gente. Nunca deixem de ajudar o próximo, muito menos de ajudar um animal, tá bom? A gente conta também com a ajuda de vocês aí embaixo nos campos de comentário. Dando dicas, sugestões e o que a gente pode fazer adiante pra poder salvar essa coisinha fofa aqui. Que tem uma carinha linda, linda, linda. Eu mesmo com medo, confesso que eu já tô me apaixonando por ele. Porque é fofo demais. Olha isso, olhando. Olha isso, olhando. E é ela, né, Bela? É. É menininha, a gente acha que é uma menina. Enfim, galera, contamos com a ajuda de geral, de todos vocês. Clica muito no gostei aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal também. Pra você não perder nada que a gente posta aqui todos os dias. E eu vou ficando por aqui. A Bela também. E você, lindo. Olha pra lá. Olha pra lá. Aqui, ó. Aqui. E isso, dá um tchauzinho lá pra câmera, gostosinho. É menina. Ah, esqueci. Enfim, tamo junto. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.